Aqui nós temos a representação gráfica do que implica a transição demográfica. Nós temos aí os gráficos, o Brasil de 1980, o Brasil de 2010, que há alguns anos atrás, já não é mais aquela segunda pirâmide, nós estamos entre a segunda e a terceira. Ou seja, a base da pirâmide está ficando muito mais estreita, nós estamos caminhando esse número maior de pessoas para o meio da pirâmide e mais à frente essa pirâmide se inverte. Então este é o desafio, aqui está o desafio da sustentabilidade da previdência social.